E para encerrar o Macro Day 2023, gostaria de chamar nosso sócio sênior e chairman André Esteves e nossa economista Stephanie Birman. Muito obrigada e bom painel a todos. Boa tarde, obrigada por estar aqui para esse encerramento do evento. Muito. Esteves, eu queria ouvir, começar aqui ouvindo de você um pouco sobre, acho que o principal tema para a gente falar hoje dos mercados é muito em relação ao cenário internacional. A gente viu a taxa da Treasury de 10 anos, saí do final de julho, início de agosto, de algo como 4%, chegou a bater praticamente 5%, agora voltou um pouco. E aí eu queria entender um pouco do motivo, enfim, dessa abertura da taxa de juros, porque talvez entendendo um pouco o motivo, a gente consiga responder se, primeiro, esse movimento ele já acabou, enfim, as taxas já atingiram o seu pico e agora é para baixo ou não. E aí, para pegar um pouco desses fatores, enfim, desses possíveis fatores que explicam essa queda da taxa de juros, acho que, se a gente pegar, tem alguns fatores que, de fato, eles não vão mudar no curto prazo. Por exemplo, a redução da demanda da China pela compra das Treasuries, ou seja, dos títulos americanos. Isso é algo que vem desde 2015, vai demorar, não é algo que vai ser revertido no curto prazo. A taxa de juros neutra pode ter subido nos Estados Unidos. Bom, isso também é algo que não muda no curto prazo. E aí tem a questão fiscal, a dívida americana deve atingir 120% nos próximos anos, esse é um motivo também que não vai ser revertido no curtíssimo prazo. E tem o grande ponto, que acho que é um ponto que você defendeu ao longo do ano, que é o seguinte, olha, a economia americana, se a gente olhar, ela mostrou uma resiliência muito grande. Desde o final do ano passado, os mercados pareciam negociar sempre esperando a recessão, que a recessão fosse acontecer. E ela não aconteceu até o momento. Então, se esse, por exemplo, fosse um dos motivos, para frente a gente poderia ter alguma perspectiva de reversão desse movimento. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, prazer estar aqui, encerrando esse Macro Day, a todos que nos ouvem online, todos aqui presentes. Olha, Stephanie, antes de entrar no cenário global, que muito tem a ver de fiscal, eu vou reiterar o ponto que o Fernando Rodrigues fez no painel anterior. E essa conclusão dos governadores, aqui nós tivemos quatro governadores, o governador Casagrande está aqui conosco ainda, importantes, porque são lideranças experientes, muitos já foram ou senadores ou ex-governadores, falando de quatro partidos diferentes, de quatro estados diferentes, de escopos ideológicos diferentes, mas os quatro defendendo a disciplina fiscal, os quatro defendendo reformas estruturais do Estado brasileiro, visando aumento de produtividade, os quatro defendendo uma agenda de sustentabilidade. Quando eu vejo esse painel, eu, no fundo, eu vejo uma evolução institucional do Brasil. Então, esse tipo de liderança política, que às vezes a gente concentra, acha que a liderança é apenas uma, é o presidente da República, obviamente a liderança principal, mas é muito importante a gente ver um amplo espectro político brasileiro falando sobre aquilo que é simples, ou deveria ser simples, que a disciplina fiscal nos leva muito mais longe do ponto de vista de atração de investimento, de produtividade e, principalmente, de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, eu reitero aqui o ponto do Fernando e ressalto essa ótima, esse sopro de modernidade que a gente viu aqui do painel dos governadores. Agora, eu citei a questão fiscal porque ela tem um link com a sua pergunta. Quando a gente olha lá fora e a gente viu uma mudança muito importante de taxas de juros nesses últimos 18 meses no mundo, liderados pelo juro americano, o juro saiu praticamente de zero a cinco em um ano, e a grande pergunta que se faz no mercado é, nos mercados globais, obviamente com ampla consequência aqui no Brasil, é se esse movimento se encerrou ou se esse movimento vai continuar. Tivemos reunião do FED na semana passada, manteve a taxa no patamar atual, que é entre 5,25 e 5,50, ela se forma ali mais ou menos nos 5,30 e 35, e com uma indicação de que ainda pode ter mais mudanças. E a gente vive, você citou uma economia, será que ela está forte, será que ela vai estar em recessão? O que eu acho é o seguinte, tem as taxas de curto prazo sofrem certas influências e as taxas de longo prazo sofrem outras influências. Aqui elas também nos influenciam de maneira diferente. O primeiro é, eu acho que o FED fez um movimento muito grande e eu diria que a gente está numa zona de final desse movimento. Uma coisa era quando a gente discutia, 18 meses atrás, com a inflação de 9, qual seria a taxa de juros nos Estados Unidos, que ia trazer essa inflação para perto da meta ou para alguma coisa dentro do controle? Era 5, era 7, era 6, era 4, era 9? Havia uma insegurança enorme. Eu acho que essa insegurança, ela se reduziu bastante ao longo desses últimos 18 meses. Mal ou bem, a inflação está aí entre 3, 3,5 e com últimos dados sequencialmente, sequencialmente, razoavelmente benignos. Ela está um pouquinho acima da meta, que nos Estados Unidos e em todas as economias do G7 é de 2%, mas eu diria que ela está 1, 1 e pouquinho por cento acima. É muito pouco para a gente achar que a gente precisa de um choque de juros. Então, aquela grande incerteza que todos os deslocamentos sociais e econômicos da pandemia trouxeram, eu acho que ela está para trás da gente. Pode ter algum fine-tuning de política monetária? Pode, mas eu diria que, a essa altura do campeonato, o FED está mais preocupado de overtight a economia do que fazer um movimento contrário. Até porque as taxas de juros nos Estados Unidos estão inequivocamente reais, as condições financeiras se apertaram, e algum efeito, obviamente, vai acontecer sobre a atividade. Essa história de que ou não tem efeito nenhum, ou nós vamos para a recessão, eu acho que é uma dicotomia um pouco artificial. Certamente vai ter um efeito de desaquecimento, e a gente tem discutido isso diariamente, no fundo, a gente não perdeu nenhuma convicção do efeito da política monetária. O que parece estar acontecendo, e é razoavelmente explicar, é que os lags de efeitos de política monetária, eles se alongaram, mas eles estão lá. Eles se alongaram porque as empresas, naquelas taxas ultra baixas, alongaram seus passivos, as pessoas alongaram, ou fizeram, alongaram seus mórgates e, principalmente, fixaram seus mórgates, ou seja, antigamente a taxa de juros subia, o efeito na prestação do financiamento imobiliário era imediato, porque a taxa era flutuante, ela subia junto com o taxa de juros do FED. Hoje em dia, a maioria dos mórgates são taxas fixas. Então, na hora que sobe o juro, não acontece nada com a prestação no final do mês. Agora, todo dia vence algum mórgage e alguém renova algum mórgage. Então, esse efeito vai acontecer, só que de uma maneira um pouco mais lenta. E uma outra coisa, para concluir essa primeira análise, são os deslocamentos da pandemia. A pandemia, ela criou deslocamentos econômicos importantes, disrupção de cadeias produtivas de maneira determinante, pressões inflacionárias que nós não víamos há muito tempo e deslocamentos comportamentais. Nós todos, num dado momento, fomos para bens de consumo. E aí, depois, fim da pandemia, nós todos fomos para consumir serviços, turismo, ter uma vida mais compensatória. E é global isso daqui. Obviamente que isso causa um certo desarranjo e que resultou numa pressão inflacionária que a gente já não via há muito tempo. Então, estamos vendo ainda uma cauda de resiliência de economia americana, mas a minha cabeça é que a gente vai ver a economia se acomodar. Mas podemos ter uma recessão leve ou não, difícil de dizer nesse estágio. Agora, certamente, eu não estou vendo um sobreaquecimento vindo e, principalmente, uma nova onda de pressão inflacionária. Eu acho que nós vamos ficar com essas taxas de juros um pouco mais estáveis por mais tempo do que as pessoas imaginam. Eu acho que muita gente pergunta, mas por que os Estados Unidos não desaceleraram? Por que na Europa está desacelerando e nos Estados Unidos não? E tem um ponto que a gente discute também bastante, que é a questão do excesso de poupança, que, de fato, todos os países durante a pandemia, porque teve uma série de estímulos fiscais, monetários, as pessoas, os consumidores, eles acumularam poupança. E acho que nos Estados Unidos, tem vários estudos que mostram isso, que nos Estados Unidos foi onde esse excesso de poupança, de fato, foi gasto. Na Europa, esse excesso de poupança, ele ainda continua bastante relevante, ainda é elevado. Esse tem um lado que ajuda a explicar por que a economia, no fundo, está forte, mas também, nesse seu ponto do lag da política monetária, ele está perto do fim, porque esse, de fato, ele já foi gasto, ele está muito próximo do fim. E aí, quando a gente olha a perspectiva para frente, alguma desaceleração nesse setor do consumo, que tem sido tão pujante na economia, também deve trazer alguma desaceleração à frente. Ou seja, tudo isso para dizer que talvez esse pico dos juros, talvez a taxa não caia tão rápido, mas esse pico, a taxa de juros de 10 anos, treinando ali a 5%, talvez tenha ficado realmente ali para meados de outubro. Eu concordo. Eu acho difícil a gente dar uma precisão de para onde vai, quando é que cai e tal. Agora, eu diria que o custo do FED de subir demais o juro é muito alto, por outro lado, de baixar muito rápido também é muito alto. Agora, os juros, como eu já disse, eles estão inequivocamente reais, está tendo um efeito, e o FED ganhou o direito de esperar qual o tamanho do desaquecimento e da desinflação ao longo do tempo. Eu não vejo problema nenhum. A economia americana ainda apresenta sinais de força importantes, o mercado de capitais está um pouco paralisado, mas eu estou vendo um livro-texto de condição de política monetária e, para mim, a recomendação era mais ou menos ficar onde a gente está por mais tempo. O mercado, às vezes, é ansioso para um lado ou para o outro, mas eu acho que o Banco Central, por obrigação e por job description, tem que segurar a ansiedade. E eu acho que vai ser o que o FED vai fazer. Eu quero ressaltar ainda sobre taxa de juros nos Estados Unidos, sobre a curva longa, que segue uma dinâmica um pouco diferente do que é a próxima decisão do FED. A curva longa americana, ela já está sentindo outros tipos de impacto. Eu acho que aí nós já estamos tendo o impacto de fatores, alguns técnicos, outros econômicos, que não necessariamente vão desaparecer no curto prazo. O primeiro deles, e mais claro, é o déficit. O déficit americano é muito alto. Com toda a discussão que nós estamos tendo aqui de política fiscal no Brasil, tudo indica que o déficit nominal americano em relação ao PIB ano que vem vai ser maior do que o brasileiro, só para a gente ter um pouco a noção. E, ao contrário do Brasil, esse é um assunto que não está em cima da mesa. Nós aqui discutimos déficit fiscal com quatro governadores importantes. Discutimos com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o ministro da Fazenda, com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lá nos Estados Unidos não aparece nas capas de jornais, sabe, Fernando? A discussão do FED, a discussão do déficit é uma discussão esquecida. Mas ele é relevante, e ela forma preço. Até mesmo se você é o dono da impressora, ela forma preço, que é o que nós estamos vendo de pressão no juros de longo prazo. Tem alguns outros fatores técnicos também importantes, que o Tesouro Americano, por algum motivo, diferente das empresas ou dos indivíduos, não alongou tanto sua dívida nesse período de juros muito baixo, então ele está tendo que emitir um pouquinho mais longo, e no momento onde os seus dois maiores clientes dos últimos 20 anos não estão por lá, que é o Japão e a China. E, fora isso, o FED também está num compromisso, que é chamado quantitative tightening, de reduzir o seu balanço. E isso é muito grande, é mais ou menos alguma coisa como um trilhão e meio de dólares por ano, coisa que, inclusive, é tão impactante que eu duvido que o FED vai conseguir fazer seu objetivo final de quantitative tightening. Agora, esses fatores todos indicam que, mesmo com a taxa de juros cedendo numa eventual expectativa de queda de juros mais à frente, quando o FED concluir que passou o ciclo de aperto, pode ser que a gente veja a curva longa mais ou menos nesses mesmos patamares que estão por aí. Aliás, se você pegar uma conta do que foi o título de 10 anos do Tesouro americano desde a Segunda Guerra até hoje, dá mais ou menos 5,3. Então, mais ou menos, é perto de onde está, até cima de onde está com a correção de mercado de quinta e sexta-feira. Então, eu acho que são dinâmicas um pouco diferentes, e quando a gente fala de taxa de juros americana, eu acho que, principalmente, a partir de agora, a gente vai ter que qualificar um pouco sobre que momento ou que pedaço da curva nós estamos falando. Bom, eu queria um cenário ainda de alguma cautela, o pico provavelmente já ficou para trás, mas tem aí alguma cautela realmente com essa taxa longa que não voltou, de fato, todo esse movimento. E aí, trazendo um pouco da discussão para o Brasil, mas ainda fazendo esse link com o internacional. Você viaja bastante, tem viajado bastante, tem conversado com muitos investidores lá fora, foi para a Singapura, para a Arábia Saudita, e eu queria trazer um pouco dessa relação, enfim, dessa opinião dos investidores lá de fora sobre o Brasil. Como é que eles estão vendo? Porque aqui a gente discute muito sobre o fiscal, se vai mudar a meta, se vai de zero para um déficit de 0,5%, mas qual que é a opinião, na verdade, do investidor internacional sobre o Brasil? Olha, eu estou achando que a opinião lá fora, de uma maneira geral do Brasil, é extremamente positiva. No fundo, se a gente errar aqui, a gente vai errar no fácil, porque a gente está com uma boa imagem, obviamente que o investidor, principalmente de mais longo prazo, ele não fica no detalhe que nós estamos aqui discutindo, a ansiedade da semana passada, se vai mexer aqui na meta, aqui ou ali, eu acabei de dar essa rodada, como você falou, pelo Oriente Médio ou pela Ásia, e eu acho que o investidor vê o Brasil com muito bons olhos. Parte tem a ver com o mérito nosso, parte é um status atual do mundo. Do nosso mérito, a gente viveu aqui, nas diversas sequências de governos, nós acertamos mais do que erramos, anos, e principalmente nos últimos anos, tivemos uma lógica reformista, e que tudo indica que aumentou o nosso PIB potencial. Aliado a isso, também tem aquilo que Deus nos abençoa. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, o maior produtor de alimentos do mundo, é aquele que tem a matriz mais limpa de energia dentro do G20, e vocês podem ter certeza que, logo, logo, nós vamos começar a ver barreiras tarifárias e não tarifárias em relação a produtos feitos com energia suja. O Brasil não está dentro dessa categoria. O contrário, isso pode virar uma coisa que a gente não vê há muito tempo, que é uma vantagem competitiva industrial ao Brasil. Somos uma democracia consolidada, com todas as nossas indas e vindas, mas é claramente percebido como tal. E temos um mercado com escala, com 200 milhões de consumidores, sistema financeiro saudável, funcional, mercado de capitais profundo, um certo rule of law. Então, o nosso lado é muito bem visto. Como sempre, a gente pode errar e estragar um pouco isso daqui. Só que tem um outro lado positivo também, é que o mundo mudou muito ao longo desses últimos anos, poucos anos, principalmente para partir da geopolítica, que fez com que alguns mercados ditos emergentes, primeiro a Rússia, parte do leste europeu, se tornou não investível. Depois, alguns mercados emergentes viraram mercados de fronteira, como Turquia ou Argentina. E, finalmente, o grande representante da categoria, que é a China, ela se tornou um filtro muito grande, uma barra muito alta de investimento para os investidores aqui no Ocidente. Então, também tem um lado que estamos ganhando o jogo de W.O., não está tendo muita gente do outro lado para a gente competir. Então, o cenário está bom para nós. E isso é uma característica, todo grande deslocamento geopolítico, ele tem vencedores e perdedores. O caso mais notório de todos é os Estados Unidos na Segunda Guerra, que foi, obviamente, um momento horrível humanitariamente, um momento triste da evolução humana, mas que fez os Estados Unidos um grande vencedor econômico disso. Então, estamos tendo alguns deslocamentos geopolíticos e o Brasil pode ser um beneficiário disso daqui, seja para onde estamos indo do ponto de vista de desafio climático, seja a partir de como vão se reorganizar cadeias produtivas globais. Então, eu vejo a oportunidade brasileira como muito boa. E a imagem é boa. Essa nossa imagem de neutralidade, que nós temos boas relações com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com o Oriente Médio, com nossos vizinhos, isso daqui, hoje, é muito mais valorizado às vezes até do que a gente considera aqui no Brasil. Algumas vezes, eu estou fazendo muito painel em inglês, então, eu estou meio... A gente dá por certo, ou como eu falaria em inglês, we take it for granted, mas não é assim. Na Europa, o cara não está sentindo assim, na China, ele não está sentindo assim, nos Estados Unidos, ele não está sentindo assim, nós aqui estamos abertos a todos. Uma empresa chinesa pode vir aqui e fazer um grande investimento de infraestrutura. Não vai ter restrição. Nós precisamos comprar fertilizante para a nossa agricultura, nós podemos importar da Rússia ou da Ucrânia. Ou continuamos fazendo negócio com os Estados Unidos, com a Europa, com os nossos vizinhos, isso é um privilégio. Então, e a gente tem que manter boas relações com todo mundo, democracia funcional, Estado de Direito funcionando, e uma boa condição interna da nossa economia, porque o momento é excelente, um pouco por nossas conquistas e um pouco por esse Estado do mundo. Acho excelente esse ponto que você colocou, porque, no final das contas, essa história do fiscal, ela só passa a ser relevante se o investidor no Fundo Internacional tem uma visão de que a gente mudou esse compromisso com o fiscal. Eles também não assistiram esse painel dos quatro governadores, não viram também o ministro Haddad de manhã mostrando que está tentando, enfim, que é uma questão, acho que do fiscal é importante colocar que essa discussão que foi importante para o mercado, no fundo é uma discussão do lado da receita, não é uma discussão do lado do gasto. Se fosse uma discussão para gastar mais, além do orçamento, isso poderia ter implicação para o hiato do produto, para o crescimento do PIB, para a projeção da inflação, etc. Se é uma discussão porque a receita está desapontando, acho que as consequências são diferentes. É claro que pode ter alguma revisão, enfim, das contas públicas, do déficit público para os próximos anos, mas a consequência em termos para o Banco Central da projeção de inflação seria importante se o câmbio depreciasse, se tivesse um aumento das expectativas de inflação. que isso aconteceria se o investidor internacional, o investidor externo, tivessem com alguma visão mais pessimista, que é o contrário do que você colocou. Então, olhando tudo isso, olhando para o Banco Central, a gente não deveria ter uma mudança de posição importante da política monetária. O que parece é que a gente deveria ter um ciclo aí que continuou com o mesmo ritmo, que foi o que o Banco Central falou na semana passada. E para onde acha que poderia ir, no final, essa taxa de juros? Olha, eu acho que é mais ou menos parecido com o FED, mas num ritmo e num estágio diferente. Eu acho que o Banco Central, ele tem que seguir o caminho que ele está seguindo. Eu acho que a gente ganha muito pouco ou perde muito pouco, mudando essa trajetória que está previsível, de reduções de 0,5%, que me parecem controvérsias por algumas reuniões. Eu acho que sempre tem um debate, o mercado se questiona, devia acelerar, não deveria. A inflação aqui no Brasil, ela está muito benigna e o juro real está muito alto. Parece você olhar o juro real de 12 meses, qualquer modelo econométrico, você conhece isso melhor do que eu. A gente está dentro das nossas metas. Então, é até válida essa discussão. Mas eu diria que, num momento de incerteza, como a gente está, um pouco de incerteza externa e um pouco de incerteza local, eu acho que o recomendável é a gente seguir no ritmo que nós estamos. E eu acho que essa ideia de, puxa, até onde a gente vai chegar, está cedo para dizer. Eu prefiro que a gente vá reduzindo de 0,5% em 0,5%, como está sinalizado pelo Banco Central, de certo modo, pelos próprios mercados, e a gente vai descobrir até onde a gente pode chegar a partir do que a gente está entregando do lado fiscal. E como você falou uma coisa certa, o arcabouço, ele tem uma vantagem, ele atrela a despesa e a receita. E, como foi dito aqui antes, teve toda a discussão da semana passada, e, às vezes, você pode ser difícil cumprir a meta no ano que vem. Agora, é muito importante a gente manter o arcabouço. Então, ter menos 0,4% de déficit, menos 0,3% de até menos 0,5%, isso ainda é menos déficit do que o próprio mercado espera. Se você pegar o boletim Focus ou outros indicadores, tem um consenso ali que é alguma coisa entre menos 0,70% e menos 0,80%. Eu, particularmente, acho que o número será melhor do que o mercado espera, acho que é difícil ele ser zero. Agora, o importante é a gente seguir aquilo que institucionalmente está aprovado. Aprovamos esse ano o arcabouço, com apoio indiscutível do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Então, vamos seguir o arcabouço. Fizemos 0,40%, o arcabouço tem lá uma regrinha que diz alguma coisa sobre 2025. É isso que nós vamos seguir. E eu acho que os investidores internacionais ou locais vão entender isso daqui, desde que a gente siga essa cartilha. Eu acho que um ponto importante, se os quatro, de novo, governadores falaram, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, fica também um pouco mais certo, um pouco a confiança, a credibilidade no sistema também fica mais forte, para a gente pensar que pode ter um desvio muito grande ou alguma mudança institucional nesse próximo ano, enfim, no curto prazo. Eu acho que um ponto também que vale colocar é que, olhando para o Brasil, a inflação de serviços, por exemplo, quem iria acreditar no início do ano que a inflação de serviços ia estar em 3% no mês de outubro, que é onde a gente está indo, provavelmente, ali na variação de três meses, sazonalizado, anualizado, ou seja, onde está rodando agora essa inflação de serviços. A atividade econômica também, que foi muito forte ali no primeiro semestre, muito em função da agropecuária, começa a mostrar também algum sinal de desaceleração, que alguns podem olhar e falar, nossa, mas estava bom do jeito que estava, ou seja, um crescimento forte, com uma inflação baixa, mas não dava sustentabilidade para essa desaceleração da inflação. Agora, a gente vem de algum desaquecimento, ele é natural, vamos dizer assim, para trazer sustentabilidade para essa desaceleração da inflação que a gente está vendo. Então, o cenário, pensando para ter juros baixos, ele, de fato, está se confirmando. inflação de serviços, normalmente a inflação de serviços cola acima da meta, está ali muito próximo da meta, a atividade desacelerando, acho que dá um conforto, talvez não nesse momento, para a gente ver uma taxa de juros abaixo de 10%, alguma coisa nesse sentido, ali para os próximos meses. O Banco Central, hoje, pela conta do Banco Central, a taxa de juros final desse ciclo estaria ali ao redor de 10%. Olha, eu acho que a gente tem potencial para ter taxas menores do que essa, eu acho que o Banco Central cumpre o seu papel de ser um pouco mais conservador, agora você deu todos os indicadores, eu acho que a gente está com uma inflação muito tranquila, inclusive a inflação de serviços, e mesmo do ponto de vista fiscal, é importante a gente ressaltar que a frustração está vindo pelo lado da receita, não pelo lado da despesa, a gente está com a despesa mais ou menos por ali, mas o que está pegando, e o ministro Haddad hoje de manhã explicou muito claramente, fruto das decisões judiciais de 2017, judiciais e legislativas, foram duas, estão criando um impacto agora, e a arrecadação está vindo um pouco menor em cima disso. De novo, temos um maior cabouço fiscal, e, aliás, nós falamos aqui, eu falei, citando o jornalista Fernando Rodrigues sobre a conclusão do painel dos governadores, agora eu podia citar também o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira, ambos falaram de equilíbrio fiscal, e lembrando a todos aqui, o arcabouço fiscal foi uma medida proposta pelo governo e saiu votada do Congresso melhor do que entrou, do ponto de vista de disciplina. Ora, raros momentos e raras repúblicas que passam por isso. Então, eu estou gostando muito de ver esse Brasil institucional, e o Banco Central, ele vai seguir seu ritmo, como eu disse, não está na hora de a gente discutir onde é que é a taxa terminal, tem muitas incertezas, é melhor a gente seguindo o nosso ritmo, nos cobrando essa disciplina, que eu vejo a liderança política brasileira perfeitamente consciente, eu vejo, é incrível, o debate fiscal no Brasil hoje mais saudável do que o debate fiscal nos Estados Unidos, onde não há o debate. Mesmo do lado republicano, que tradicionalmente são mais disciplinados, vamos lembrar, o presidente Trump acelerou o déficit a partir da redução de impostos com desemprego a 3%, um pouco acima de 3%. Então, aqui, eu acho que a gente está, curiosamente, no momento mais interessante desse debate, o que me faz ter confiança. E aí, olhando assim, acho que o resultado de tudo isso, no fundo, é a taxa de câmbio. A gente tem visto, nesse cenário internacional de abertura de taxa de juros, no passado, era associado com uma depreciação da nossa moeda, que, se a gente olhar, praticamente não se alterou, foi discutido aqui, bom, tem o saldo comercial, esse ano vai ser o recorde acima de 90 bilhões, mas um ponto só para a gente pensar é, bom, se a gente está discutindo aqui a redução da taxa de juros e a taxa de juros nos Estados Unidos, ela talvez não suba mais, mas fique parada por mais tempo, esse diferencial de juros, Estados Unidos e Brasil, ele vai continuar caindo. Isso, você acha que é um risco, no fundo, para a nossa moeda ou não? Vai pesar, no fundo, esse é o nosso fundamento. Olha, eu acho isso, conceitualmente, é um risco para a moeda, mas não nos próximos, vamos dizer, seis meses, para falar um prazo qualquer. Eu acho que a gente tem ainda muito mais juros do que os Estados Unidos ou outros benchmarks, e a nossa moeda também, ainda, apesar de ter dado uma correção positiva do início do ano para cá, ela ainda está barata, ninguém aqui viaja para o exterior, e, acha, puxa, como o Brasil está caro, vis-à-vis do que está fora. Pelo contrário, se você faz uma corrida de Uber nos Estados Unidos, compra um suco de laranja em Nova York, resolve cortar o cabelo em Miami, você vai perceber que tudo isso é muito mais caro fora do que aqui no Brasil. Se for na Europa, você vai ter mais ainda essa sensação. Então, eu acho que o tanto patamar onde a gente está com enorme diferencial, eu acho que isso não vai ser tema. Eu acho que o Brasil tem surpreendido por crescimento, tem demonstrado estabilidade institucional, e o diferencial de taxa de juros ainda é francamente positivo. A gente pode estar mais seis rodadas de taxa de corte de taxa de juros aqui, que a gente ainda vai estar com um diferencial positivo. Então, eu diria que temos aqui alguns meses de folga para isso, até esse diferencial, que, na teoria, faz diferença. Mas eu acho que, quando ele começar chegando perto da diferença, talvez tenha alguma redução de juros nos Estados Unidos. Agora, até lá, a gente pode estar em um outro nível de taxa de câmbio. No fundo, é muito isso. Porque parece que a gente passou um período com a taxa de câmbio aqui bastante depreciada. E, assim, é difícil falar, mas os modelos todos apontam, no fundo, para um nível de equilíbrio que seria muito mais baixo do que o atual. É que as pessoas não lembram, se acostumam e acham que cinco, acima de cinco, enfim, parece ser o equilíbrio, que não é o caso. Como sempre, o nosso papel, às vezes, é discordar dos modelos. Você sabe que eu faço isso de vez em quando, mas, dessa vez, eu não estou discordando, não. Acho que os modelos econométricos estão certos. A taxa de câmbio de equilíbrio é mais baixa do que essa. Agora, Esteves, acho que uma última pergunta aqui para a gente encerrar aqui o nosso painel. falando um pouco dos eventos geopolíticos. Se a gente olhar, teve o ataque terrorista no dia 7 de outubro e, enfim, não tem palavras para descrever, mas tentando trazer um pouco para a questão da economia. Como é que você vê, enfim, o preço do petróleo ou se esse evento, no fundo, ele pode escalar e é um evento que poderia alterar esse cenário econômico que a gente tem discutido? Como é que você vê essa questão? Olha, obviamente que a gente vive o momento com vários deslocamentos geopolíticos, alguns maiores, outros menores. Temos vivendo uma desgraça humanitária nessa guerra de Rússia e Ucrânia, outra agora no Oriente Médio, entre Israel e Palestina, esse evento, esse ataque terrorista terrível, e essa tensão latente entre China e Estados Unidos, que já vem de algum tempo. Obviamente que tudo isso coloca tensão no ambiente e a tensão, na minha previsão, ela vai continuar. Mas, por outro lado, apesar desse prognóstico, isso é sempre muito difícil, a análise da geopolítica, ela é a mais difícil de todas, mas eu diria que ele não vai escalar. Eu acho que Rússia e Ucrânia parecem ser uma situação de instabilidade estável de longo prazo, Estados Unidos e China. Vamos lembrar que no pico da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a corrente de comércio entre Estados Unidos e União Soviética era 0,02% do comércio mundial. Entre Estados Unidos e China, alguma coisa perde 20%. Então, hoje as economias são muito mais imbricadas. Vão haver restrições, vão haver rearranjos geopolíticos, estamos vendo, como falamos aqui, a reorganização de cadeias produtivas. Então, vai acontecer, mas eu estou achando que também não vai escalar. Essa história, puxa, a China vai invadir Taiwan de maneira iminente, eu acho que a barra é alta, eu diria que tem outras maneiras de China trazer Taiwan para perto, inclusive politicamente, do que promover uma guerra. E, por último, no Oriente Médio, eu tenho uma leitura que pode adicionar que, no fundo, esse ataque terrorista pode ter sido uma reação à paz. A gente vivia um momento, no Oriente Médio, onde a Arábia Saudita estava perto de um acordo com Israel. Ano passado, teve exercícios conjuntos de Israel e Egito, do ponto de vista militar. E, no início, no primeiro semestre desse ano, foi, depois de muitas décadas, um time de futebol da Arábia Saudita foi jogar no Irã. E foi muito bem recebido para a sociedade iraniana. Então, se for a Arábia Saudita hoje, aqui alguns frequentam, eu vou há alguns anos, e você nota claramente uma evolução da sociedade. O príncipe MBS, como é conhecido, é altamente popular, principalmente entre as mulheres que hoje dirigem, trabalham, vão a estádio de futebol. Então, eu vejo, eu procuro olhar o copo meio cheio desse ambiente, eu acho que, pelo contrário, está tendo uma distensão, e, quando você tem uma distensão social desse tipo, uma promoção de integração econômica, você vai deixando o radicalismo de lado. E, às vezes, o radicalismo reage em relação a isso. Então, eu estou lendo os eventos dessa maneira, e acho que, de novo, aqui, para o lado brasileiro, eu acho que a gente tem um espaço, eu acho que positivo nesse mundo, que a tensão vai estar aí, mas eu acho que ela não vai escalar a ponto de criar uma aversão a risco que nos prejudique de maneira determinante. Esteves, muito obrigada. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Muito obrigada aos nossos clientes e uma boa tarde a todos. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Estefro, prazer conversar sempre. Obrigado a todos. Obrigado.